Música 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 Ele está no momento, Eu estou a acertar, Eu estou a acertar, E deslim de sempre. O dia com o seu mundo, Eu estou a acertar, Eu estou a acertar, E eu estou a acertar, E eu estou a acertar, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL